Sem sombra de dúvida, o mês de junho de 2022 foi cercado de polêmicas e disse-me-disse na Binance Brasil. Os saques e depósitos foram bloqueados por Pix e depois de uma semana seriam liberados, foram liberados, mas não para todo mundo, ou será que já foram para todo mundo? Essas e outras coisas a gente vai ver no vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Antes de mais nada, vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal se inscrever e para você que já é inscrito, ativa o sininho de notificação e já deixa o seu like também aqui no vídeo porque é de suma importância para a gente, isso ajuda muito para que a gente possa continuar produzindo o nosso conteúdo por aqui. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. No dia 17 de junho, no dia 17 desse mês, a Binance suspendeu, ela anunciou que iria suspender temporariamente os saques e depósitos por Pix. Isso não foi um anúncio prévio, ela anunciou depois que já tinha suspendido. Vamos lá ver uma reportagem do CryptoFace sobre isso. Aqui a gente pode ver a matéria onde eles, na verdade, começou a pipocar reclamação nas redes sociais, no Reclame Aqui, de que não estavam conseguindo sacar por Pix e também depositar na própria conta. Então, a Binance informou uma nota que estava mudando de prestador de serviço. Para quem não sabe, você que é um usuário da Binance, você nunca fez um depósito diretamente nas contas da Binance. Você usava o Banco Capital para poder fazer esse depósito. O Banco Capital, ele era o intermediador da Binance Brasil. Então, quando você ia depositar dinheiro na Binance, na verdade, você depositava no Capital, o Capital fazia a intermediação para a Binance. E o SAC da mesma forma. Você sempre recebia dinheiro do Banco Capital, nunca diretamente da Binance. Então, no dia 17, depois de começar a pipocar a reclamação de que não estavam conseguindo fazer SAC de dinheiro, a Binance emitiu uma nota falando que ia fazer uma troca suave, uma troca gradual do seu provedor, mas que, de qualquer forma, o contrato com a Capital seria interrompido e que, inclusive, ela iria buscar meios legais para proteger os seus usuários. Aqui, a Exchange destaca que vai promover uma transição suave nas próximas semanas e que está tomando todas as medidas necessárias, incluindo legais relacionadas a Capital, para assegurar que os usuários não sejam afetados negativamente pela mudança. Então, ou seja, a Binance falou que o problema, na verdade, não era dela, que o problema era do Banco Capital, que, por qualquer motivo que fosse, não estava conseguindo cumprir o acordado. Mas o Capital, no próprio dia 17, já respondeu e encaminhou uma nota para a imprensa falando que eles não prestam serviço apenas para a Binance, eles prestam serviço para outras duas exchanges internacionais, uma delas, inclusive, é a Cocoin, e que, nessas outras exchanges internacionais, o serviço continuava funcionando perfeitamente, que era só na Binance que não estava funcionando. O que que eles alegaram? Que o Banco Central brasileiro pediu algumas adequações e que a Binance, em específico, ainda não tinha se adequado a isso e que o Capital estava no aguardo. Aqui, a Cocoin e a Huobi já adequaram-se ao sistema das modificações ocorridas na plataforma da Capital. No caso da Binance, o Capital aguarda informações sobre esta adequação. Ou seja, a Binance falou que a culpa era do Capital e o Capital falou que foram necessárias algumas adequações e que a Binance não tinha se adequado a essas mudanças necessárias. Pois bem, o que que aconteceu? Os usuários ficaram, temporariamente, sem nenhum meio, sem nenhuma plataforma de fazer saque diretamente para a sua conta bancária. O que que a Binance passou a oferecer nesse momento? A Binance, ela passou a oferecer duas formas dos usuários fazerem saque. A primeira forma era via cartão, ou seja, a pessoa recebia em um cartão específico, um cartão pré-pago. E a segunda forma era via P2P. Para quem não sabe, a Binance tem também uma plataforma de P2P integrada dentro da Exchange. Então, eles, inclusive, retiraram as taxas do P2P Express e era a segunda forma. Mas muita gente, mesmo assim, não conseguia sacar, porque nem todo o perfil de usuário que sabe utilizar a parte de P2P Express dentro da plataforma. Mas, pois bem, a Binance tinha dado um prazo de 72 horas para regularizar. Será que eles já regularizaram? Vamos ver. Não foi em 72 horas, mas no último dia 24 de junho, a Binance anunciou um novo parceiro para fazer o saque e depósito via Pix. Esse parceiro, no caso, é a Latam Gateway, que, apesar do nome não ser tão conhecido assim das pessoas, ela presta serviço para algumas companhias importantes. A Steam, a Riot Games, a Electronic Arts, enfim, alguns clientes bastante relevantes. Então, eles anunciaram que o Pix, tanto para saque quanto para depósito, estaria reaberto para todos os usuários. Mesmo assim, a gente escutou relatos de gente que não estava conseguindo ainda enxergar dentro da Exchange, dentro da plataforma da Binance, aonde conseguiria fazer esse saque ou onde conseguiria fazer esse depósito de BRL. Então, a gente foi lá conferir dentro da própria plataforma da Binance. Então, aqui eu já estou dentro da própria plataforma da Binance. Cliquei em Wallet, cliquei em Overview, já caí aqui nessa tela. Aqui no Fiat & Spot, vou clicar em Depósito, só para a gente poder simular, mas aqui ele também vai dar a opção para a gente de vender, por exemplo. Então, aqui ele já deu em BRL, a gente poderia selecionar outra moeda fiduciária se a gente quisesse, mas eu quero deixar em BRL mesmo, que é o nosso caso. Aí aqui, ele já está dando de novo a opção de PIX e já está dando também, que nem eu tinha falado, a questão do P2P Express, que é onde você consegue utilizar algum P2P dentro da plataforma da própria Binance. Pois bem, vamos simular o caso do PIX. Vou vir aqui, vou clicar em Continue. E como é que está funcionando? Você está comprando BUSD diretamente com BRL. Para quem não sabe, BUSD é a stablecoin de dólar americano emitida pela própria Binance. É o Binance Dólar. Então, aqui eu vou colocar 600 reais, por exemplo, o que daria quase 115 BUSD, quase 115 dólares. E aqui eu vou clicar em Continue. Aqui ele vai pedir fazer um upgrade da minha conta para poder fazer a compra de BRL, porque eu nunca fiz compra de BRL, eu nunca fiz depósito ou saque de BRL na Binance. Mas já está habilitado para fazer. Aqui eu precisaria passar por um KYC, ou seja, por um Know Your Customer, Know Your Client, onde eu teria que submeter provavelmente uma selfie, uma foto de um documento, para poder justamente fazer essa compra. Então, já está liberado. Vamos testar aqui o CEL, a venda, no caso. Então, aqui, se eu tivesse algum saldo, tem alguma coisinha aqui de BNB, mas vai ser provavelmente abaixo do mínimo, exatamente. Então, aqui, a gente já conseguiria também fazer essa venda. Ou seja, tanto a parte de compra quanto a parte de venda, a parte de compra, depósito via Pix, quanto a parte de saque via Pix, já está novamente liberado na Binance. Mas, sem sombra de dúvida, causou uma apreensão no mercado o fato disso ter sido bloqueado sem nenhum tipo de aviso prévio. E, apesar disso ter sido bloqueado, o saque em BRL, por exemplo, em nenhum momento foi bloqueado o saque da cripto. Então, você conseguia sacar sua cripto para uma outra exchange e dessa outra exchange fazer, por exemplo, a conversão para real e o saque de real para sua conta. Ou seja, o saque da Binance foi bloqueado no último dia 17 de junho de 2022 e foi liberado novamente em BRL, o saque de BRL foi liberado no último 24 de junho de 2022. De qualquer forma, vale a atenção em cima disso que aconteceu, porque, como eu falei, não houve um aviso prévio e isso não caiu bem no mercado. De qualquer forma, vamos ver também quais serão os próximos capítulos em cima desse disse-me-disse da Binance e do Capitual. A Binance acusa o Capitual. O Capitual, na verdade, falou que a culpa não é dele, que eram adequações necessárias solicitadas pelo Bacen e que a Binance não respondeu a tempo, ao contrário dos outros parceiros internacionais. E você? O que você acha disso? Se você continua seguro utilizando o Exchange, você acha que o Exchange não é carteira, que é o momento de deixar a sua cripto na sua Hot Wallet, não deixe de colocar a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência e segue a gente lá nas redes sociais também, arroba Criptofácil, na maior parte das redes sociais, e no Instagram, segue o meu pessoal lá também, é arroba Paulo Aragão Belo, beleza? Valeu, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.